Presente virtualmente o número regimental, senhoras deputadas, senhores deputados, sobre a proteção de Deus iniciando os nossos trabalhos, votação do projeto de lei complementar número 12 de 2020, roteiro de votação aprovado pelo deputado Carlão Pinhatari, item número 5, emendas de 1 a 6 englobadamente. Neste momento vou abrir o chat para que os líderes que queiram encaminhar possam fazer a partir deste momento. Não havendo líderes então para encaminhar, deputado em votação, deputado Adalberto Freitas. Senhor presidente, só para entender, para rejeitar as emendas eu tenho que votar não, é isso? Para rejeitar as emendas o voto é não e aqueles que queiram aprovar todas as emendas votam sim. Então tá, presidente, pela ordem então, presidente, o meu voto é não. Tá registrado o voto. Deputada Adriana Borgo. Deputada Adriana Borgo. O áudio, vossa excelência, está desligado, agora sim. É, é, para votar sim. Tá registrado o voto. Deputado Danilo Balas. Deputado... Deputado... Pela ordem, senhor presidente. Como vota a vossa excelência? Para votar não. Tá registrado o voto. Deputado Alex de Madureira. Pela ordem, senhor presidente. Como vota a vossa excelência? Para votar não. Tá registrado o voto. Deputado Alexandre Pereira. Deputado Alexandre Pereira. Deputado Altar... Deputado Altar... Deputado Altar... Como vota a vossa excelência? Eu voto não, senhor presidente. Tá registrado o voto. Deputada Annalice Fernandes. Registraram o meu voto como não, presidente. Tá registrado o voto, deputado Annalice. Deputado André do Prado. Deputado André do Prado. O áudio de vossa excelência está desligado, deputado André. Deus te abençoe. Deus te abençoe, mamãe. O áudio de vossa excelência está ligado. Deixa eu desligar aqui. Deputado André. Se puder fazer um jóia, agora sim. Deputado André. Como vota a vossa excelência? Não, não, senhor presidente. Tá registrado o voto. Deputado Aprígio. Deputado André do Prado. Deputado Aprígio. Deputado Artur Duval. Deputado Artur Duval. Deputado Ataíde Teruel. Não, presidente. Tá registrado o voto. Deputado Barros Munhoz. Pela orde, senhor presidente. Como vota a vossa excelência? Voto não. Tá registrado o voto. Deputada Bete Saão. Deputada Bete Saão. Deputado Bruno Ganem. Deputado Bruno Ganem. Deputado Caio França. Deputado Caio França. Para a ordem, para votar não, presidente. Tá registrado o voto. Deputado Campos Machado. Deputado Campos Machado. Deputado Carla Morando. Pela orde, presidente. Como vota a vossa excelência? Para votar não. Tá registrado o voto. Deputado Carlão Pinhatari. Não, não, não. Eu sei sempre... Deputado Carlão Pinhatari. Tá. Abraço. Como vota a vossa excelência, deputado Carlão? Para votar não, presidente. Tá registrado o voto. Deputado Carlos César. Deputado Carlos César. Como vota a vossa excelência? Para votar não, senhor presidente. Tá registrado o voto. Deputado Carlos Gianazzi. Deputado Carlos Gianazzi. Deputado Castelo Branco. Deputado Castelo Branco. Deputado Cauê Macris. Vota não. Deputado César. Deputado César. Deputado Conte Lopes. Deputado... Como vota a vossa excelência? Voto não. Tá registrado o voto. Deputado Coronel Nishikawa. Deputado Coronel Nishikawa. Pela orde, senhor presidente. Como vota a vossa excelência? Tá registrado o voto. Deputado Coronel Telhada. Pela orde, senhor presidente. Como vota a vossa excelência? Coronel Telhada. Tá registrado o voto. Deputado Daniel José. Deputado Daniel José. Deputado Daniel Soares. Pela orde, senhor presidente. Como vota a vossa excelência? Eu voto não. Tá registrado o voto. Deputado delegada Graciela. Pela orde, senhor presidente. Como vota a vossa excelência? Voto não, senhor presidente. Tá registrado o voto. Deputado delegado Bruno Lima. Deputado delegado Bruno Lima. Deputado delegado Olim. Voto não, senhor presidente. Pela orde... Tá registrado o voto. Deputado Dirceu Dalbem. Senhor presidente. Deputado Dirceu Dalbem vota não. Tá registrado o voto. Deputado Douglas Garcia. Pela orde, senhor presidente. Eu voto não, senhor presidente. Mas eu queria deixar meu... Declarar meu voto favorável à emenda do deputado Santos Machado. Tá registrado o seu voto. Não. Deputado Jorge do Carmo. Pela orde, senhor presidente. Como vota a vossa excelência? Registro meu voto sim, senhor presidente. Tá registrado o voto. Deputado Damares Moura. Pela orde, presidente. Como vota a doutora Damares? Pra votar não, presidente. Tá registrado o voto. Deputado Ed Thomas. Deputado Ed Thomas. Deputado Edmir Chedi. Pela orde, excelência. Como vota a vossa excelência? Pra votar e votar não, senhor presidente. Tá registrado o voto. Deputada Edna Macedo. Deputada Edna Macedo. Deputado Emílio de Souza. Deputado Emílio de Souza. Deputado Enio Tato. Pela orde, senhor presidente. Como vota a vossa excelência? Voto sim. Tá registrado o voto. Deputada Erika Malunguinho. Deputada Erika Malunguinho. Deputado Estevão Galvão. Deputado Estevão Galvão. Deputado da orde, senhor presidente. Como vota a vossa excelência? O áudio falhou, deputado Estevão. Pode votar novamente? Vota não. Registro o voto não de vossa excelência. Deputado Fernando Cury. Deputado Fernando Cury. Deputado Frederico Dávila. Para votar, senhor presidente, votar não. Tá registrado o voto de vossa excelência. Deputado Gil Diniz. Pela orde, presidente. Como vota a vossa excelência? É obstrução, presidente. Tá em obstrução, deputado Gil Diniz. Deputado Gilmaci Santos. Pela orde, senhor presidente. Como vota a vossa excelência? Eu voto não. Tá registrado o voto. Deputado Reni Ozi. Pela orde, senhor presidente. Como vota a vossa excelência? Voto não. Tá registrado o voto. Deputada Isa Pena. Deputada Isa Pena. Deputado Itamar Borges. Deputado Itamar Borges. Deputada Janaína Pascoal. Pela orde, senhor presidente. Como vota a vossa excelência? Ademissão, excelência. Tá registrado o voto. Deputado Jorge Caruso. Deputado Jorge Caruso. Deputado Jorge Wilson. Deputado Jorge Wilson. Pela orde, senhor presidente. Como vota a vossa excelência? Para colocar os republicanos em obstrução e para votar não. Se o republicano está em obstrução, registro o voto não de vossa excelência. Deputado José Américo. Deputado José. Como vota a vossa excelência? Voto sim nas emendas. Tá registrado o voto de vossa excelência. Voto sim. Deputado Alessi Bradão. Pela orde, senhor presidente. Como vota a vossa excelência, deputado Alessi? Voto sim. Tá registrado o voto. Deputado Léo Oliveira. Pela orde, senhor presidente. Como vota a vossa excelência? Eu voto não. Tá registrado o voto. Deputada Letícia Aguiar. Deputada Letícia Aguiar. Deputado Luiz Fernando. Pela orde, senhor presidente. Como vota a vossa excelência? Pra votar sim, senhor presidente. Tá registrado o voto. Deputado Major Meca. Deputado Major Meca. Deputada Marcia Lia. Pela orde, senhor presidente. Como vota a vossa excelência? Pra votar sim. Tá registrado o voto. Deputado Márcio da Farmácia. Deputado Márcio da Farmácia. Pela orde, senhor presidente. Como vota a vossa excelência? Pra votar não, presidente. Tá registrado o voto. Deputado Márcio Nakashima. Deputado Márcio Nakashima. Deputado Márcio Nakashima. Pela orde, senhor presidente. Como vota a vossa excelência? Deputado Márcio Nakashima. Para votar, sim. Saúdo o vídeo de V. Exª, deputado Márcio. Se puder ligar o vídeo, eu agradeço. E realizar o voto novamente. Pela ordem, Sr. Presidente. Agora sim. Como vota, V. Exª? Para votar, sim. Está registrado o voto. Deputado Marcos da Márcia. Pela ordem, Sr. Presidente. Como vota, V. Exª? Não. Está registrado o voto. Deputado Marcos Zerbini. Se puder ligar o áudio, deputado Zerbini. Pela ordem, Sr. Presidente. Como vota, V. Exª? Para votar, não. Está registrado o voto. Deputada Maria Lúcia Amari. Pela ordem, Sr. Presidente. Como vota, V. Exª? Voto, não. Está registrado o voto. Deputada Marina Elou. Deputada Marina Elou. Deputada Marta Costa. Deputada Marta Costa. Deputado Mauro Bragato. Pela ordem, Sr. Presidente. Como vota, V. Exª? Eu voto, não. Está registrado o voto. Deputada Mônica. Desculpa. Pela ordem, Sr. Presidente. Como vota, V. Exª? Eu voto, sim. Está registrado o voto. Deputado Milton Leite. Pela ordem, Sr. Presidente. Como vota, V. Exª? Declarar o meu voto, não. Está registrado o voto, não, de V. Exª? Deputado Paulo Correia. Pela ordem, Sr. Presidente. Como vota, V. Exª? Eu voto, não, Sr. Presidente. Eu voto, não, Sr. Presidente. Está registrado o voto. Deputado Paulo Fiorillo. Deputado Paulo Fiorillo. Pela ordem, Sr. Presidente. Como vota, V. Exª? Registre meu voto, sim, as emendas. Está registrado o voto. Deputado Professor Kenney. Deputado Professor Kenney. Pela ordem, Sr. Presidente. Como vota, V. Exª? Voto, não. Está registrado o voto. Deputado da Professora Bebel. Pela ordem, Sr. Presidente. Como vota, V. Exª? Para votar, sim, Sr. Presidente. Está registrado o voto. Deputado Rafa Zimbaldi. Pela ordem, Sr. Presidente. Como vota, V. Exª? Para votar, não. Está registrado o voto. Deputado Rafael Silva Pela ordem, senhor presidente Como vota a vossa excelência? Voto não Está registrado o voto Deputado Reinaldo Augusto Deputado Reinaldo Augusto Deputado Ricardo Madalena Deputado Ricardo Madalena Deputado Ricardo Melão Pela ordem, presidente Como vota a vossa excelência? O áudio está fechado, deputado Melão Se puder abrir novamente Está aberto Agora sim, como vota a vossa excelência? Para votar não e colocar o novo em obstrução O novo está em obstrução E registra o voto não de vossa excelência Deputado Roberto Engler Pela ordem, presidente Como vota a vossa excelência? Para votar não Está registrado o voto Deputado Roberto Moraes Pela ordem, senhor presidente Como vota a vossa excelência? Voto não Está registrado o voto Deputado Rodrigo Gambale Pela ordem, senhor presidente Como vota a vossa excelência? Colocar o PSL em obstrução E fico em abstenção PSL está em obstrução E registra a abstenção de vossa excelência Deputado Rodrigo Moraes Deputado Rodrigo Moraes Deputado Rogério Nogueira Pela ordem, presidente Como vota a vossa excelência? Para votar não Está registrado o voto Deputado Roque Barbieri Deputado Roque Barbieri Deputado Sargento Nery Pela ordem, presidente Como vota a vossa excelência? Para votar não É registrado o voto Deputado Sebastião Santos Pela ordem, senhor presidente Como vota a vossa excelência? Para votar não Está registrado o voto Deputado Sérgio Vitor Pela ordem, senhor presidente Como vota a vossa excelência? Não Está registrado o voto Deputado Tenente Coimbra Deputado Tenente Coimbra Deputado Tenente Nascimento Como vota a vossa excelência Favorável a emenda do deputado Campos Machado para votar não Registro o voto não de vossa excelência Deputado Teunílio Barba Como vota a vossa excelência Deputado Barba O Barba, agora sim Pela ordem, presidente Como vota a vossa excelência Para votar favorável as emendas do PT, votar sim Está registrado o voto sim de vossa excelência Deputado Tiago Auríquio Deputado Tiago Auríquio Pela ordem, presidente Como vota a vossa excelência Para votar não Está registrado o voto Deputada Valéria Bolsonaro Pela ordem, presidente Como vota a vossa excelência Por abstenção Está registrado o voto Deputado Vinícius Camarinha Deputado Vinícius Camarinha Pela ordem, presidente Como vota a vossa excelência Como vota a vossa excelência Como vota a vossa excelência Deputado Camarinha Vossa excelência fechou o áudio Se puder votar com positivo ou negativo Já interpretamos o voto aqui Negativo Vota não Deputado Wellington Moura Pela ordem, pela ordem, seu presidente, para votar não. Está registrado o voto não do deputado Wellington Moura. Deputado, vamos para a segunda chamada de votação para os parlamentares que não conseguiram realizar seus votos na primeira chamada. Deputado Alexandre Pereira. Deputado Alexandre Pereira. Deputado Aprígio. Como vota, V. Exª. Está registrado o voto. Deputado Arthur Duval. Pela ordem, presidente, voto não. Está registrado o voto. Deputada Bete Saão. Deputada Bete Saão. Deputado Bruno Garnem. Deputado, como vota, V. Exª. Está registrado o voto. Deputado Campos Machado. Deputado Campos Machado. Deputado Carlos Gianazzi. Deputado Carlos Gianazzi. Deputado Castelo Branco. Deputado Castelo Branco. Deputado César. Deputado César. Deputado Daniel José. Deputado Daniel José. Deputado Delegado Bruno Lima. Deputado Delegado Bruno Lima. Deputado Ed Thomas. Deputado Ed Thomas. Deputado Edna Macedo. Deputado Edna Macedo. Deputado Edna Macedo. Deputado Emílio de Souza. Deputado Emílio de Souza. Deputada Érica Malunguinho. Deputada Érica Malunguinho. Deputado Fernando Cury. Pela ordem, senhor presidente. Como vota a vossa excelência, deputado Cury. Para votar não. Está registrado o voto. Deputada Isa Pena. Deputada Isa Pena. Deputado Itamar Borges. Pela ordem, senhor presidente. Como vota a vossa excelência. Voto não, presidente. Está registrado o voto. Deputado Jorge Caruso. Deputado Jorge Caruso. Deputada Letícia Guiar. Deputada Letícia Guiar. Deputado Major Meca. Deputado Major Meca. Deputada Marina Elou. Deputada Marina Elou. Deputada Marta Costa. Deputada Marta Costa. Deputado Reinaldo Augusto. Deputado Reinaldo Augusto. Deputado Ricardo Madalena. Deputado Ricardo Madalena. Deputado Rodrigo Moraes. Deputado Rodrigo Moraes. Deputado Roque Barbieri. Deputado Roque Barbieri. E deputado Tenente Coimbra. Deputado Tenente Coimbra. Neste momento vamos abrir para aqueles parlamentares que queiram alterar o seu voto. Já peço para abrir o microfone da deputada Adriana Borgo. Que pede alteração de voto. Pela ordem, senhor presidente. Qual alteração de voto a vossa excelência quer fazer, deputada Adriana? De sim para não. Está registrada a alteração de voto de sim para não. Está aberto para outras alterações. Enquanto isso, coloco os partidos em obstrução. Podemos, PL e PSB. O deputado Gil Diniz. Republicanos, PSDB e PSOL. Novo, PSL e Cidadania. E o PT. Todos os partidos em obstrução. Não havendo mais alteração de votos, passamos ao resultado final. Participaram desse processo de votação 70, senhoras e deputadas. Senhores deputados, 11 sim, 55 não e 4 abstenções. Coro que rejeita o item número 5, emendas de 1 a 6 englobadamente. Antes de dar por encerrada a sessão, eu quero convocar todos os deputados para uma sessão extraordinária às 14 horas e 30 minutos do dia de amanhã. Senhoras e deputadas, senhores deputados, nos termos do artigo 100, inciso 1º do regimento interno, combinado 4 da mesa, número 4 de 24 de março de 2020, convoco vossas excelências para a 32ª sessão extraordinária em ambiente virtual, transmitido ao vivo pela Rede Alespia, realizar-se amanhã, 2 de julho de 2020, às 14 horas e 30 minutos, com a finalidade de ser apreciada a seguinte ordem do dia. Requerimento de urgência ao projeto de lei número 461 de 2019, de autoria do deputado Dirceu Dalbem, e requerimento de urgência ao projeto de lei 855 de 2019, de autoria do deputado Daniel José. Esses dois projetos foram combinados no Colégio de Líderes, que nós faríamos um congresso de comissões dos projetos que não estão prontos, os deputados, para a semana que vem podermos deliberar. Esses são os únicos dois que não têm urgência aprovada. E o congresso de comissões para apreciar o projeto da isenção das multas e também dos deputados será feito na segunda-feira. Perfeito? Então, amanhã faremos sessão para as urgências, e segunda-feira o congresso de comissões do projeto das multas, da isenção das multas e também os três projetos de deputado que precisam de congresso de comissões. Está esgotado o objeto da presente sessão, encerrada a sessão. Uma ótima noite a todos vocês. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri